Olá clientes, amigos, estamos aqui hoje com esse belíssimo tapete oriental esfarrão chinês, tapete de seda, tapete todo de seda, veja o brilho da lã, tapete antigo de mais ou menos uns 70 anos a 75 anos, ele já tem um tom bem envelhecido, mas está todo lavado e pronto para uso, tapete esfarrão chinês de seda, mede 1,53 por 0,93 de largura, aproximadamente 70 a 75 anos de seda, já lavado e pronto para uso, confira mais um pouco, frete grátis para todo o Brasil, um grande abraço e até a próxima pessoal, tapete esfarrão chinês de seda.